Olá, bem-vindo! Hoje nós vamos saber o que é e como funciona uma Casa Familiar Rural. Nossa convidada é a diretora de uma instituição como esta no Oeste Catarinense. A Casa Familiar Rural São Domingos de Caibi existe há 32 anos e oferece educação e acesso a novos conhecimentos para jovens que vivem no campo. Você é o nosso convidado, nós já estamos no ar! O movimento das Casas Familiares Rurais nasceu na França na década de 1930 como modelo de educação e formação profissional para filhos de agricultores. A proposta deu bons frutos e hoje é replicada nos cinco continentes com a mesma intenção, formar jovens para provocar o desenvolvimento do meio rural. Quem conta para a gente como funcionam essas instituições é a diretora da Casa Familiar Rural São Domingos de Caibi. Amanda, bem-vinda! É um prazer ter você com a gente! Obrigada! É um prazer também estar aqui com você, Michele. Amanda, eu conheço um pouco o trabalho oferecido pelas Casas Familiares Rurais, até porque eu sou do Oeste de Santa Catarina, mas eu percebo que muita gente desconhece a importância dessa instituição tanto para o Estado quanto para o país, né? É preciso falar sobre isso, né? Sim! As Casas Familiares, elas vieram de um projeto que existe hoje na... Ela é na França. Lá já existiam as Casas Familiares há muito tempo. Então, esse projeto dos Casas Familiares foi, né? Meio que foi copiado e ajustado aqui para o Brasil, que é uma forma de principalmente desenvolver o crescimento do pessoal do interior. é voltado principalmente para o pessoal rural, mas também acaba abrangindo um pouco o urbano, porque hoje o foco das Casas Familiares é a formação de técnicos agrícolas em diferentes áreas, áreas de agricultura, agropecuária, zootequimia, entre outras. Isso faz... O que as Casas Familiares buscam é que tanto os filhos de produtores rurais permaneçam nas propriedades, quanto que pessoas que se identificam pelas áreas venham, estudam e estejam em futuros técnicos e tenham na casa familiar as vivências que eles precisam para ter a parte prática, depois trabalhando como técnico agrícola. Então, ela comenta, assim, o desenvolvimento regional, principalmente do pessoal do ensino médio, se formar também técnico agrícola. E Santa Catarina foi um dos primeiros estados a aderir a esse tipo de escola, né? Santa Catarina, atualmente, tem 11 Casas Familiares. Amanda, e quem são esses alunos, então? Em que fase escolar que eles chegam aí? Em qual idade eles saem da Casa Familiar? Conta um pouquinho mais para a gente. Então, eles vêm para a Casa Familiar no primeiro ano do ensino médio e saem da Casa Familiar no último ano, quando eles se formam. Então, eles saem da Casa Familiar, hoje em dia, com 17, 18 anos e entram com 14, 15. E quantas turmas tem a Casa Familiar Rural São Domingos de Caibê? Atualmente, a Casa Familiar São Domingos, ela tem três turmas. Uma turma no primeiro, uma turma no segundo e uma turma no terceiro ano, que são os formandos. E são pessoas jovens da região, só do município? Como que funciona essa questão de seleção, das vagas para estar aí? Então, atualmente, tem alunos do município e de municípios vizinhos. Principalmente, tem gente que ou é filha de produtor, né? Ou são filhos de produtores rurais, ou são gente que se identificam, né? Pensam, futuramente, trabalhar na área. E isso que é legal, porque acaba criando essa interação também, né? Com os jovens do campo e os jovens da cidade. Traz essa aproximação também de conhecimentos. Sim, porque aqui o ensino deles é de forma integral. Então, eles vêm na segunda para a Casa Familiar e eles saem na sexta. Eles ficam pernoitados. Tanto as meninas quanto os meninos. Eles são divididos por quartos. Então, hoje a gente está com três quartos masculinos e dois quartos femininos. Aí também, durante essa parte que eles estão aqui fora do tempo aula, tem monitores, né? E eles sempre estão acompanhados de alguém. Então, eles ficam a semana inteira dentro da Casa Familiar. Sim, é a semana inteira. Só que as Casas Familiares, elas têm também um diferencial que elas funcionam pela pedagogia da alternância. Como é que funciona essa pedagogia da alternância? Uma semana eles estão aqui na escola. E nesse tempo de escola eles ficam praticando. Tem aulas práticas, tem aulas de ensino básico. E na outra semana, quando eles estão em casa, eles têm que botar em prática o que foi aprendido. Eu vou dar um exemplo bem simples. Vamos dizer assim, que nessa semana a gente trabalhou a plantação. Como é que funciona a parte de aromar a parte do plantio na parte da terra, a parte da adubação, a parte de como plantar alface. Então, em casa, eles também podem botar isso em prática. Toda comunidade é envolvida, acaba sendo envolvida, né? E reflete isso dentro da própria casa e acaba também despertando esse desejo de continuar ali no campo, crescendo o seu terreno, mas também da comunidade onde ele pertence. É muito bonito esse trabalho. E como que é mantido? Porque a gente percebe muito profissionalismo, qualidade em tudo que é repassado para esses jovens. Como que a casa, as familiares, ela se mantém? É algum termo de cooperação entre estados, municípios, federal? Como que funciona? É, ela é mantida, a parte dos professores de educação, ela é mantida pelo governo. Hoje a gente tem todos os professores do técnico que são mantidos pelo governo do estado. E também a parte da alimentação e a parte de orientador de convivência. O que é orientador de convivência? É quem atende os alunos principalmente durante o dia e tem também a orientadora de convivência no sul. Aí a gente tem a casa familiar de um convênio com o município e o município ele mantém a parte de direção, eu, a parte de limpeza, o município mantém a parte de manutenção, a parte da horta e a parte das visitas técnicas. Ou seja, tem uma cooperação bem boa entre o estado, o município e as famílias. Porque as famílias também, elas acabam fazendo doações para a associação e com essas doações a gente consegue comprar equipamentos, investir em vídeo monitoramento, em comprar algo diferencial para os alunos. A gente sempre tenta inovar pensando em algo que vai trazer um benefício para eles no momento que eles estão aqui, no momento que a gente fala que é de recriação deles, quanto para o país de prática, onde eles desenvolvem o trabalho na horta. E com o trabalho que a gente faz aqui na horta, a gente ocupa alface, beteraba, cenoura, temperinhos verdes, e tudo que está produzindo aqui, a gente acaba fazendo doações. Essas doações vão para o Hospital Beneficente São José de Caibim, para a Pai de Caibim, e atualmente também a gente começou a doar para a Pai de Palmito, que é uma forma de contribuir todas as doações que vêm dos municípios, do Pai e do próprio estado. Nossa, que interessante. É uma grande rede aí, né? De pessoas de mãos dadas para fazer dar certo. Amanda, a gente vai fazer uma pausa agora, porque a gente tem o depoimento de dois alunos que estão aí com vocês, e eles falaram um pouquinho como que é viver aí, estudar, e acabar vivendo boa parte do tempo deles dentro da Casa Familiar Rural. Vamos assistir? O que eu mais gosto da Casa Familiar Rural de Caibim é as aulas práticas, onde a gente consegue aplicar o nosso conhecimento e as matérias técnicas, onde a gente aprende a parte teórica e indo para a nossa propriedade e consegue aplicar na prática. A Casa Familiar foi a melhor escolha que eu já fiz para a minha vida, porque assim eu aprendi muito como é que é a vida dos produtores rurais, e assim também eu aprendi como ajudar meus pais na nossa propriedade, e como fazer uma propriedade com bastante gestão e com muito empreendimento. Muito bonito ver esses depoimentos dos jovens, como eles se expressam bem, e dá para ver o carinho que eles têm de estar ali e poder continuar a vida no campo, né? O fortalecimento da agricultura familiar. A ideia, principalmente, é a parte da sucessão familiar, uma das principais ideias dentro dos casos familiares, além da formação dos técnicos. E assim eles dêem uma forma de continuar. Antigamente não tinha tanto estímulo com os jovens ficarem, né? Fazer sempre o pessoal estimulava eles a estudar e ir para fora do ambiente rural. Hoje em dia a gente já está vendo um caminho contrário, né? Eles têm que estudar, buscar conhecimento para permanecer no ambiente rural. E vocês realizaram uma pesquisa, eu tenho um dado aqui de 2017, que identificou que 68,2% dos jovens permanecem na agricultura, desses jovens que já passaram pela casa familiar rural. A maioria dos jovens da casa familiar de Caibim, eles retornaram para as suas casas e continuaram na atividade. Alguns implementaram outra atividade que não tinha na propriedade e outros continuaram tocando, continuaram fazendo a sucessão familiar. E hoje é muito importante, porque uma coisa que a gente sempre vai precisar é de alimento. Amanda, e além de todo esse trabalho realizado de educação e formação dentro da casa familiar rural, vocês também desenvolvem um projeto de inclusão. Eu gostaria que você contasse mais para a gente como funciona. Sim, a gente tem um aluno incluso, que é o João Gandolfi. Ele ingressou na casa familiar em 2022. No início dele, em 2022, a adaptação desse aluno foi bem lenta. Por quê? Porque a casa, ela se interna de forma integral. Então, ele também fica pernoitado aqui, fica o dia inteiro. Então, no início, ele chorava, ele ligava para a mãe, ele sentia aquela falta de casa. Ele se adaptou muito e os colegas deles abraçaram bastante ele. Então, sempre os colegas acabam sempre incluindo ele nessa atividade. Os alunos também do terceiro ano, eles acabaram fazendo Instagram para divulgar a turma deles. E eles sempre acabam também envolvendo o João nessas filmagens. Sempre quando tem algum trabalho, acabam abraçando ele para algum grupo. Eu sempre falo que a pessoa que tem alguma deficiência, ela não gosta de se sentir excluída nem diferente das outras pessoas. Eles gostam de se sentir igual. Porque eles têm aquelas barreiras, mas eles são uma pessoa como eu e você. Com certeza. Que interessante, né? E acaba trazendo isso para a discussão e acolhimento dentro do espaço escolar, mas também reflete em toda a comunidade, porque o aluno volta para casa, né? Quando ele vem para o final de semana e comenta sobre as atividades de inclusão, né? Como é importante isso, né, Amanda? E era para ser só uma semana que vocês realizaram e acabou sendo aí o ano inteiro, né? Vocês trabalham esse tema dentro da escola. Foi uma semana de inclusão realizada pela profe Paula Melo, Paula Liali Melo. Ela foi professora do João no ano de 2023. E daí ela fez essa semana de inclusão, fazendo várias atividades com o aluno João. E envolvendo os colegas nessas atividades. E a gente vai fazer uma pausa agora para escutar o depoimento de uma aluna colega do João. Vamos ouvir o que ela tem para contar para a gente. Ter o João como colega é uma experiência única, marcada pela amizade, o respeito, a empatia e, acima de tudo, a inclusão. É fundamental respeitar o seu ritmo e se engajar nas atividades que promovem a inclusão. Realmente não existe diferenças, né, Amanda? Entre eles e não deve existir entre nós, entre nenhum de nós, né? Sim. Eu acredito que cada pessoa é diferente no jeito de ser dela, né? A partir que a gente aceita isso e compreende, o mundo delas e até o nosso se torna mais leve e melhor, né? Porque eu acredito que quando alguém vê alguma pessoa com deficiência e trata de uma forma diferente, a pessoa acaba se sentindo constrangida. Então, lá a gente estimula os alunos a tratar o João que nem qualquer colega, né? Ele tem suas barreiras, tem suas dificuldades, mas ele pode fazer, ele pode, ele pode, como é que nem a gente, ele pode... Claro que as atividades dele são adaptadas para a realidade dele, mas ele pode se desenvolver e ser tratado como qualquer um de nós. Então, precisa ter uma diferença nisso. Claro que ele também tem uma segunda professora que eu acompanho, por causa dessas limitações que ele tem no ensino, né? Ele precisa de uma ajuda a mais, né? De uma ajuda a mais alguém a estar ali do lado dele. Amanda, e o que nós, como sociedade, podemos fazer, então, para acolher mais o trabalho de vocês aí? Tanto esse de inclusão que a gente está falando aqui, né? Que eu acho que todo mundo pode ajudar de alguma forma, como também a casa familiar rural, né? Como a gente pode perceber mais esse movimento que vocês fazem mesmo de acolhimento desses jovens, de despertar mesmo na sociedade esse entendimento da importância da agricultura familiar, que é como você falou antes, né? Da onde vem o nosso alimento da mesa, vem do campo, né? Então, eu queria que você deixasse um recado para a gente mesmo, assim, do Teu Verde, como a gente pode ajudar daqui? Eu acho que é importante as pessoas, às vezes, visitarem a casa familiar. Eu acredito que, que nem na minha cidade, em Caibi, tem muita gente que sempre foi de Caibi, mas que nunca, né, desceu até aqui na casa para conhecer, para ver como funciona. Eu até era uma dessas pessoas. E depois que tu convive com o trabalho, né? Você vê como ele é feito, você acaba se apaixonando por ele. Porque você vê que os jovens que estão aqui, eles buscam, realmente, uma ligação, né? Com o agro, com a agricultura. Vamos continuar, né, esse desenvolvimento. Com certeza, nossa. A pedagogia de vocês é linda, né? Acho que merece respeito, admiração. E fica, realmente, esse convite, né, Amanda? A Casa Familiar Rural São Domingos de Caibi está de portas abertas para receber, aí, visitas. Assim como as instituições, também, que fazem outros tipos de inclusão. Como a Amanda falou, são 11 casas familiares rurais no estado de Santa Catarina, né, Amanda? Tenho certeza que todas aí vão receber a comunidade que quiser visitar. Amanda, te agradeço. Tivemos uma aula hoje aqui do que é e como funciona as casas familiares rurais. Te agradeço, obrigada. E seja sempre bem-vinda, né? A gente pode ainda fazer mais um novo programa sobre isso, porque o assunto é bem importante. Eu que lhe agradeço o convite. Espero que eu tenha passado um pouquinho de como funcionam as casas. Em qualquer coisa, estou à disposição. Obrigada, mais uma vez. E a você de casa também, muito obrigada pela companhia. E a gente se vê no próximo Rede de Inclusão. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto